Fala meu povo lindo, como é que tá vocês? Tudo bem? Como é bom estar de volta aqui no nosso Falando Série Podcast, batendo papo, conhecendo pessoas, suas histórias, seus envolvimentos e hoje eu estou aqui com dois ilustres, duas pessoas que eu tive a honra de conhecer aqui em Portugal. Eu tenho a honra de tê-lo também como meus líderes espiritual. Eu já quero apresentá-los aqui, o pastor Abraham Robson Ferreira e também o pastor Sanzo Soares. Como é que tá vocês? Tudo bem? Sejam bem-vindos aqui aos nossos estúdios do Falando Série, a nossa mesa. A paz e a graça, pastor. Meu nobre Morivaldo Silva, a paz do Senhor Jesus, a alegria é toda nossa, é toda minha de estar aqui com você neste podcast, que certamente vai ser bastante frutífero aí para os seus ouvintes e para todos que acompanham aí através das redes sociais. Pastor Sanzo. É, estamos aí, né, Morivaldo? Obrigado, tá bem? Muito obrigado pelo convite, foi um convite especial, Deus possa abençoar você ricamente. Amém. Tenho certeza que vai ser frutivo para a vida de muitas pessoas também. Deus já tem abençoado, né? Só em ter vocês aqui, isso pra mim é uma bênção, uma alegria, uma satisfação muito grande, o pastor Robson, posso chamar assim? O pastor Robson que é conterrâneo, baiano, ele vai falar um pouco pra gente, é de onde que ele vem na Bahia, que a Bahia é imensa, a Bahia é gigantesca, né? E sempre trazendo pessoas para a obra do Senhor, espalhando por esse mundo maravilhoso, é um missionário, homem de Deus e pra mim é uma alegria muito grande ter um aprendido nesse um ano de Portugal, acompanhar um pouco da sua história, do seu trabalho, do seu ministério e a gente vai falar um pouco disso, né? Um pouco do seu chamado aqui na Europa, mas claro que tudo tem um começo, tudo tem um início, como eu costumo falar, né? Hoje a DEF se tornou, tá se tornando grande, mas eu digo sempre, né? Nada nasce grande, nasce de forma pequena, com a semente jogada na terra pra vir a chuva, tem que cultivar, deixar a árvore brotar pra depois vir uns frutos e tá no momento dos frutos, pastor, fala pra gente como é que tá o senhor aqui em Portugal. Quanto que o senhor chegou aqui em Portugal, pastor? Muito bem, nós chegamos em Portugal em 2010, 2010. 13 anos. 13 anos e vamos fazer agora já 14 anos, já agora em abril de 2024, vamos fazer 14 anos aqui em Portugal. E você disse que ninguém nasce grande e na verdade todos aqueles que nascem grande tem a tendência de cair rápido, né? Verdade. E nós vemos o exemplo de Adão, Adão nasceu grande, né? Nasceu grande e é um problema nascer grande, não é verdade? E tem muita gente que quer nascer grande e é um perigo muito grande essa questão da pessoa querer começar, né? Já grande. E realmente é preciso, pra crescer, é preciso começar de baixo. Claro que a nossa espera, a busca sempre é pelo crescimento e o crescimento chega, né? Mas tem que ter muita paciência. E o pastor Sanzo Soares, essa parceria de vocês, vocês se conheciam já lá no Brasil ou vocês se conheceram aqui? Conta um pouco dessa parceria de vocês. Quem que sou eu, né? É, não, eu cheguei em Portugal a 2000, no ano de 2000, e o pastor Robson vivia ali pertinho de nós, nós estávamos ali de Itaia, em Bahia também, né? Você também é baiano ou não? Sou baiano. Não, sou mineiro, mas... Ah, mas todo mineiro é baiano. O pessoal disse que o mineiro é um baiano que estava indo pra São Paulo e parou ali em Minas. É, e o meu caso foi esse mesmo. Foi esse? Foi, mas... É, e tanto o pastor Robson vivia ali em Minas e os Netos, pertinho de nós aí, Itaia, né? Poucos quilômetros de distância, e a gente não se conhecia, viemos se conhecer aqui em 2013. Olha aí como as coisas acontecem, né? É verdade, é assim, o pastor Sanzo, hoje pastor Sanzo, né? Quando nós chegamos em Portugal em 2010, pastor Sanzo foi uma das primeiras almas, né? Que nós ganhamos pra Jesus aqui. Olha, ele veio se converter então aqui na Europa? É, veio se converter aqui na Europa, aqui em Portugal. A esposa dele já era crente, cristão, pastor Sanzo tem um testemunho muito forte, o testemunho do pastor Sanzo. Eu imagino. É, da esposa dele. Pastor Sanzo hoje é essa pessoa que você tá vendo aí, mas pastor Sanzo... É, pastor Sanzo, não era flor que se cheira não, mas o evangelho quando chega muda tudo, né? É verdade, o evangelho limpa, purifica, transforma. Isso que é o importante, né? E nós somos apenas um instrumento. E o senhor, pastor, o senhor veio pra Portugal pra uma missão ou o senhor veio aleatoriamente? Conta pra gente aí um pouco aí dessa história, por que Portugal, por que essa nação? Bom, mas só que eu tô falando Portugal porque foi o início, mas na verdade é a Europa inteira hoje. É verdade. Nós estávamos pastoreando a Assembleia de Deus do Estado de Goiás e Brasília, Distrito Federal. É. E já estávamos lá há cinco anos, um campo também missionário, eu fui como missionário para o Estado de Goiás e também ali o Distrito Federal. Na verdade, começamos um pequeno trabalho lá no Estado de Goiás e depois Deus foi trazendo assim a expansão, o crescimento, chegamos em Brasília e estávamos com um trabalho ali já, né? Já um trabalho como eu pensava no meu interior que ali seria o local da grande bênção e da grande promessa de Deus na minha vida. O senhor já estava ali como pastor, era uma obra missionária lá? Como que era esse serviço lá? Sim, lá eu estava como pastor-presidente, mas era uma obra missionária. Eu fui tomar conta de uma igreja, a igreja estava abandonada há cerca de um ano, né? O templo, o pastor, quando eu cheguei lá já tinha ido embora, largou a mudança para trás. Aí cheguei lá, a mudança dele estava dentro de casa. Estava embalado. Estava tudo embalado, ele não foi embora, nem levou a mudança. Nossa, não levou a mala. Eu é que mandei a mudança dele de volta. Foi eu que cheguei, né? E mandei a mudança dele de volta. Então, claro, eu nunca imaginava chegar em Portugal. E também como eu nunca imaginava chegar no estado de Goiás e também ali no Distrito Federal. Que, na verdade, eu, na minha cidade, Mineiros Neto, ali na Bahia, no extremo sul da Bahia, eu era um micro-empresário, um pequeno empresário, e trabalhava ali na obra de Deus também. Eu trabalhei por sete anos como co-pastor e fiz todos os trabalhos na igreja que você imaginar, né? Eu nasci no Evangelho, nasci, criei no Evangelho. Os meus pais são crentes já há 52 anos, né? O seu pai é pastor, não? Meu pai também é pastor. Pastor. Pastor Eliezer, hoje já está aposentado, está com 81 anos de idade e está realmente vivendo. Eu que pedi para ele parar, né? O velho não queria parar. Hoje ele está jubilado, está tranquilo, agora deixando esse legado agora para o senhor. Está cheio de energia. É verdade. Mas uma coisa que eu nunca queria na minha vida era ser pastor. Nunca, nunca na minha vida eu queria ser pastor. É o que eu diga. Porque, na verdade, nós... Você que tem o chamado de Deus, as pessoas que tem o chamado de Deus, realmente, eles não querem. Eles dão... Não é que você deseja, que você quer. Algo te puxa, né? É algo que vai te puxando e você quer escapar, mas não tem jeito. Isso é uma luta, né, pastor? Eu creio que antes do senhor ser consagrado, pastor, o senhor passou por essa luta, essa relutância. Porque a gente está falando, é claro, daquele que tem o chamado. Mas o senhor, que hoje o senhor faz parte de um grande ministério, a gente vai falar disso aqui, da DEF, que é a Assembleia de Deus Fogo para a Europa. Mas ouvindo a CEA DEB, que a gente acompanhava, né, muitas até embates de pessoas que querem ser. As pessoas que querem ser consagradas logo, não. Eu quero ser diácono, eu quero ser presbítero, eu quero ser evangelista, eu quero ser logo pastor. E hoje, né, outros nomes, é um bispo, é apóstolo, é semideus, é tantos nomes aí que eu fico até abismado. E, de fato, tem outros que não, que na sua simplicidade, na tranquilidade, quando vai ver, já está totalmente envolvido, já está consagrado, já está dentro da obra. É verdade, é, eu como sou filho de pastor, e eu via muito sofrimento do meu pai, né, porque ser pastor é você se entregar, é você se doar. Então, o verdadeiro pastor, ele sofre por causa da obra, porque a obra, ela tem os seus espinhos, as suas dificuldades, as situações difíceis. Então, quem nasce em um lar, né, de um verdadeiro pastor, ele não quer ser pastor. E acompanha, né, a dificuldade que seu pai passa. É, vai acompanhar o sofrimento, né, o sofrimento. E há uma ingratidão muito grande, né, porque o pastor, ele trabalha ajudando pessoas, né, pastoreando pessoas, abraçando pessoas, beijando pessoas, colhendo pessoas, levantando pessoas, curando pessoas. E, e nessa caminhada, é, eu, eu, inclusive, nós tivemos uma reunião agora com mulheres de pastores, agora, é, uma reunião e também um jantar especial com as esposas dos pastores superintendentes, e eu estava falando para as esposas fora dos, dos seus esposos, né, só estavam elas lá, falando sobre o que é a obra de Deus e o sofrimento que é. E, e, e muita gente acha que estar no ministério não tem sofrimento, né. E, e, geralmente, aqueles que não têm o chamado de Deus, eles não vão até o fim. Não conseguem. Porque as pessoas, às vezes, olham para a igreja e veem a igreja como pessoas perfeitas. Mas, na verdade, dentro da igreja, muito, sempre está chegando, né, recém pessoas ali, chegadas ali, que vêem pessoas doentes, vêem pessoas ali com problemas. E aqueles que estão melhorzinho, que está mais lá, que Deus já fez, né, a transformação, como o senhor acabou de falar aqui do pastor Sanzo, aí vai preparar essas pessoas para ajudar eles que estão chegando. Então, tem que estar preparado espiritualmente, tem que ter essa cobertura de Deus, porque não é fácil, porque está trabalhando com pessoas, e pessoas que vêm com seus costumes, suas culturas, que é difícil, né, pastor? É verdade. E, e não só isso, também uma questão importante, nós sempre falamos que a igreja, ela é como hospital, né. O pastor está ali como médico na igreja. Então, as pessoas chegam realmente doentes. Então, claro que o que o médico faz? O médico não vai para o hospital, simplesmente para estar no hospital, e as pessoas chegarem lá e dizem, ah, mas você está com problema? Você está com dificuldade? Ah, não. Mas outro problema, outra dificuldade? Não. O médico, ele vai todos os dias para o hospital, sabendo que ele vai enfrentar problemas, e que ele vai cuidar de vidas, vai cuidar de pessoas. Assim é a vida do pastor. Então, o pastor, a igreja é esse hospital. Agora, só que interessante, depois que essas pessoas vão ao hospital, e que o médico tem ali o diagnóstico, e trata e cura, né, trata daquela pessoa e cura aquela pessoa, é, logicamente, aquelas pessoas já não vão mais procurar aquele médico. Não é verdade? Porque já foi curada. Ela não vai mais procurar, não vai estar ali mais com aquele problema. Então, o que acontece? Na vida do pastor, na igreja, é a mesma coisa. As pessoas, quando elas estão doentes, elas estão com dificuldade, elas procuram o pastor, elas querem o pastor, elas estão ali, o pastor ajuda, e o pastor trabalha, e o pastor faz de tudo com ela. Mas na hora que ela fica curada, que ela fica sarada... Resolver o problema, não precisa mais do pastor. Não precisa mais do pastor. Isso é complicado. Então, o que acontece? Então, há de ter um entendimento sobre isso. Há de ter um entendimento sobre isso. Porque o próprio Jesus disse, o próprio Jesus falou sobre isso, né? Não precisa de médicos os que estão são, mas os que estão doentes. Verdade. Não é verdade? Então, às vezes, muitos frutos estão, frustram no ministério por causa disso. Porque não tem o chamado de Deus, não entenderam o chamado de Deus. Se daqui a pouquinho nós vamos abrangir um pouquinho sobre isso, que eu vejo que é muito importante, como você quer falar sobre a ADEF em si. Há algo muito importante que as pessoas que estão no público da igreja, que é o pastor da igreja, é ter consciência de que viverá a vida inteira resolvendo problemas, e os problemas não vão acabar. É bem desse jeito aí, né? Mas estamos aqui também com o pastor Sanzo, que está ao lado, né? Ele falou, tem esses quê? Em 2010, que vocês se conheceram, logo depois você se converteu, e hoje você está lado a lado aí com o seu mentor, uma pessoa que te acompanha, que está te ensinando, e você também aprendendo, e ensinando, claro, para ele também, porque é sempre assim, né? Às vezes a gente pensa, não, mas alguém que está novo, a gente só tem ensinado, a gente tem muito a aprender com essas pessoas. Então, você tem ele como o seu mentor. Como tem sido essa companhia aí, essa parceria no Ministério ADF aqui em Portugal, pastor Sanzo? Olha, Marivaldo, meu querido, creio que Deus não poderia fazer algo melhor para mim, na realidade. Minha esposa, como o pastor Robson já contou aí um pouquinho, ela já é cristã desde jovem, né? Já casei com ela, ela já é cristã, e tanto nós viemos para Portugal, e não era cristão, e ela ia, procurava as igrejas e tal, aquela mesma situação como sempre, né? A pessoa chega, quer um encontro com as pessoas de Cristo, e eu levava ela, ficava lá fora, aguardava finalizar aquela situação toda, mas em 2010 chegou o pastor Robson, e eu estava nos trabalhos da igreja já nesse tempo, já estava lá acompanhando mais de perto um pouquinho a minha esposa, e vi os acontecimentos, fui na posse, estive lá na posse, a pessoa que estava na época na frente do trabalho, que ia passar o trabalho para o pastor Robson, era uma pessoa conhecida, e tanto eu vi algo que eu não me agradou, né? Que não me agradou da ação do outro pastor, que ia deixar a igreja na mão do pastor, o presidente. E tanto, o que que acontece? Você já estava desacreditado, né? Desacreditado em tudo já, e eu vejo aquela situação, e falo, opa, calma aí, está aqui qualquer coisa no ar, houve ali uma decepção na hora que você presenciou isso? Não, nem foi decepção, porque eu sou muito bem preparado nessas vidas, né? A vida já me preparou muito bem com essas situações, mas eu não deixar a minha esposa cair nessas situações. E quando eu passei, eu vi, aí o pastor Robson tomou posse, e eu vi a atitude dele, e comecei a acompanhar, e comecei a acompanhar cultos e tal, e aí, num belo dia, ele nos chama para uma reunião, nos chama para uma reunião, e aí, pronto, foi esse casamento perfeito, né? Que Deus não poderia fazer coisa melhor na minha vida. na verdade. Que bênção, e isso é muito bom, dentro disso que o pastor estava falando aqui anteriormente, né? Falando do pastor que sempre está disposto a ajudar, e às vezes não tem alguém que venha ajudá-lo, a não ser a ajuda divina que vem de Deus. Mas é diferente hoje, que você tem um pastor do teu lado, que é auxiliando, ensinando, ajudando, a gente colocou aí como um parceiro nesse projeto espiritual aqui na Terra. É verdade. E o senhor, pastor Robson? Eu creio que o senhor deve ter alguém também, como um conselheiro, alguém que o senhor olha como espelho, alguém que o senhor, quando passa por algumas situações, dá uma ligada e desabafa. O senhor tem essa pessoa lá, porque o senhor tem o seu pai, que é pastor, está vivo o seu pai, mas o senhor tem líderes, alguém que o senhor procura, num momento difícil, para ouvir uma palavra? Fala para a gente. Olha, que pergunta, viu? Que pergunta. É assim, meu querido, na verdade, o homem de Deus, quando ele passa e tem as experiências que eu já estive na minha vida e tenho até hoje, no longo do tempo, você vai mudando as coisas. Eu tenho grandes amigos e também homens de Deus, na Bahia, lá no Brasil, pessoas conhecidas, de confiança, pessoas de, realmente, de extrema confiança, que você pode compartilhar, mas, na verdade, o ministério que eu vivo hoje, realmente, nas dificuldades e nas situações difíceis, eu recorro ao Espírito Santo. Amém. Isso não quer dizer que a pessoa não deve ter alguém, mas eu vejo o seguinte, a igreja, ela consome muito, o tempo dos pastores, os pastores, geralmente, estão muito ocupados, eles também têm as suas dificuldades, seus problemas, suas situações, e, na verdade, eu vejo que cada situação que um pastor passa, claro, é muito bom que um pastor tenha alguém de confiança para conversar, para abrir, abrir o coração, mas eu aprendi, porque no deserto você aprende muita coisa. Então, eu já passei alguns desertos e, nesses desertos, eu pude contar com o Senhor Espírito Santo. Então, eu fiz uma amizade muito grande com o Espírito Santo e quando nas minhas lutas, nas dificuldades, nas situações que a gente também passa, que as pessoas olham para a gente e geralmente pensam que está tudo bem, não tem problema nenhum, não tem dificuldade nenhuma. Porque as pessoas às vezes têm o olhar, que é o super pastor, as pessoas olham o Senhor lá no domingo, pegam o microfone cheio da unção e da graça do Espírito Santo e falam, eu quero ser igual ao Senhor, o Senhor não tem problema, é forte demais, mas isso não é uma realidade, né, pastor? E o Senhor fala isso, que o Senhor vai reabastecer, buscar essa força só através do Espírito Santo. É porque, na verdade, o pastor, ele tem que ter uma comunhão extrema com o Espírito Santo. Há uma necessidade de uma comunhão, de uma entrega, né, ao Senhor Espírito Santo. Inclusive, eu já ministrei várias vezes, eu tenho na internet várias mensagens falando sobre o Espírito Santo, sobre a comunhão com o Espírito Santo e sobre o governo do Espírito Santo. Há uma importância muito grande de nós estarmos debaixo de um governo. E esse governo é o governo do Espírito Santo. Então, eu ando debaixo de um governo, do governo do Espírito Santo. E uma das coisas que eu mais trabalho na minha vida pessoal, na minha vida ministerial, ou na vida também da presidência da ADEF, está sempre contando com quem pode me ajudar, contando com o Senhor Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é aquele parceiro de todos os dias, de todas as horas, e ele é quem tem sido, assim, na verdade, ministerialmente, o meu conselheiro. Não desfazendo, claro, como eu acabei de dizer, eu tenho vários amigos, tenho pessoas de extrema confiança, que a gente conversa sobre tudo, mas, na verdade, as questões ministeriais, pessoais, eu levo a este amigo que está sempre comigo, Senhor Espírito Santo. Amém! Isso é bom, né? A gente ter essa fortaleza, essa confiança, claro, devemos confiar sempre no Senhor, mas eu digo isso por quê? Por eu fazer parte também do Ministério ADEF hoje, eu vim de Camarçari, na Bahia, e eu fazia parte do Conselho de Ministros Evangelicos, e a gente acompanhava, às vezes, relatos e dificuldade de alguns líderes e alguns pastores, e eu acho que o senhor deve conhecer muito bem o pastor Edivaldo Filho, que é um palestrante muito, que fala sobre isso, dessa questão da ajuda emocional do pastor, porque tem pastores, como fala, a grande maioria não tem com quem contar, com quem contar, que eu falo, de pessoas, de um amigo, de alguém para estar perto, claro que o Espírito Santo mora em nós, está sempre em nós, mas ele fala da necessidade, às vezes, de um homem ter alguém para confiar, para relatar algumas situações que você encontra, mas quando você tem essa confiança no Espírito Santo e não tem essa necessidade, isso é maravilhoso, isso é bom, mas infelizmente tem, pastores e líderes que mesmo tendo essa comunhão com o Espírito Santo, com Jesus, com a Trindade Santa, eles ainda sentem essa necessidade, e a gente já viu já muitos casos, de depressão, muitos casos de pessoas abandonarem até o ministério por não aguentar a pressão, porque a pressão não é pouca, é grande. É verdade, inclusive, eu vejo que esta questão é uma questão muito preventiva, os pastores precisam de prevenir para não entrar nesse tipo de situação, de depressão, até mesmo a pressão, nós vemos aí homens de Deus entrando nessas questões que o mundo, esse mundo moderno está nos trazendo hoje. Mas, na verdade, meu querido Amor Ivaldo, geralmente há essa necessidade, mas se prevenir, eu creio que não haverá necessidade de você estar conversando, procurando alguém para você colocar a sua situação, as suas dificuldades, porque se você prevenir isso antes, trabalhar sempre na prevenção, que é algo que nós queremos falar aqui também, sobre essa questão ministerial, essa questão do homem de Deus estar preparado, sempre nós temos que estar olhando lá na frente, você não pode, não podemos olhar para trás, e também não podemos olhar para cima, aqui em cima, na bucha, você tem que sempre olhar para frente. Então, se você ficar muito focado, porque a obra consome muito, e por isso que muitos pastores entram em depressão, em dificuldades, justamente porque levam seus problemas para casa, levam seus problemas para a esposa, pegam esses problemas, se interiorizam dentro de si, então eu trabalho com prevenção em todas essas questões, eu não levo problema de ninguém para dentro de mim, para dentro da minha casa, para minha esposa, para minha família, eu tenho aqui, meus colegas que trabalham aqui, está aqui, dois filhos na fé, temos aqui, três filhos na fé que estão aqui, temos dois aqui nos bastidores, o pastor João Paulo está aqui, também o Gustavo está aqui conosco, o pastor Sânzio, também já desde o início, o pastor João Paulo que está aqui também, que é o pastor da DFCED, também já trabalha conosco desde o início, e essa questão de prevenir, entendeu, é muito importante para a vida de um pastor, para que ele não entre nessas dificuldades, e nós vemos, eu já vi aí pastores passando por psicólogos, pastores entrando em situações, por quê? Porque a obra realmente ela é pesada, não é fácil, e se o pastor não prevenir, levar os problemas todos para si, certamente ele não vai aguentar esse peso, é verdade, é muito difícil, não é fácil, mas é assim que é a obra, é um ajudando o outro, e claro que a nossa busca principal, nossa força vem do Senhor, vamos falar um pouco agora aqui né, da ADF, a gente falou um pouco de vocês, o pastor Sanzio falou aqui um pouco da sua chegada aqui em Portugal, 2010, 13 anos, vai fazer 14 anos, e a ADF crescendo, hoje está aqui acompanhado com o pastor, que é o pastor da sede, como você falou da sede, vamos falar da sede porque tem outras filiais, e hoje tem já algumas congregações aqui em Portugal, e também em alguns países aqui da Europa, e até na África, fala para a gente aí, dessa expansão, desse crescimento, como que está hoje posicionado a ADF, já que a ADF é Assembleia de Deus, fogo para a Europa, como tem sido esse fogo aqui na Europa, fala para a gente. Muito bem, em 2010, chegamos aqui em Portugal, e Portugal, não sei se você acompanhou Portugal em 2010, 2009, 2010, 2011, 2012, foi uma crise muito grande em Portugal. Foi a crise, acho que foi a crise de 2008 que teve uma crise mundial, que até um governo daquela época lá no Brasil disse que ia ser uma marolinha, e essa marolinha tomou conta do mundo, e acho que Portugal você foi atingido muito, em 2010 ainda estava sofrendo. É, 2010, aqui a Europa até 2012, 2013, ainda estava bastante... Muitas consequências. É, muitas consequências, muita, muita mesmo. Então, eu cheguei aqui nesse cenário, nesse cenário, um cenário triste, e os pastores estavam voltando para o Brasil, as igrejas fechando e eu chegando. Você estava na contramão? É, eu estava na contramão, e eu sempre digo que era na contramão da lógica, né? Pois. E aí, o que acontece? Naquele tempo, quando eu cheguei aqui, eu passei quatro meses chorando. Eu chorei tanto que os meus olhos ficaram inchados, tanto chorar. Qual era o sentimento, pastor? Por que esse choro? Qual o sentimento que o senhor tinha nesse momento? É, na verdade, assim, quando Deus me chamou para vir para Portugal e Deus me mandou, porque eu tenho certeza absoluta que foi Deus que me mandou para Portugal, quando nós chegamos aqui, eu jamais, eu não pesquisei. Quando Deus me chamou para Portugal, que eu fui enviado para cá para trabalhar na obra missionária, eu não pesquisei como Portugal estava, eu não pesquisei como é que a igreja era, eu não fiz nenhum tipo de pergunta, eu não liguei para ninguém para perguntar, olha, me explica aí, tem, como é que é o templo, como é que é a igreja, tem quantos crentes, aí rende quanto. Quando foi ver, já estava aqui. Não, eu não fiz nenhum tipo de pergunta sobre isso, eu vim mesmo para trabalhar na obra missionária, então, quando eu cheguei que eu vi o cenário, o cenário do país, da Europa, a situação financeira que estava aqui nessa região, não só aqui, mas estava no mundo inteiro, pegou aquela crise, foi uma crise mundial, mas em Portugal, aqui a crise foi mais pesada, foi mais pesada, então, o meu sentimento era aquele de que eu estava fazendo um trabalho no Brasil, um trabalho crescendo, desenvolvendo, e nós estávamos naquele, sabe, naquele trabalho tão grande, quando eu cheguei aqui dentro que eu comecei a fazer o trabalho, eu saía para entregar panfletos na rua, as pessoas não recebiam o panfleto, e a gente saía, eu saía com a minha família, e entregava, e dava para as pessoas o panfleto, as pessoas não recebiam, eu chorava na rua, eu cheguei a chorar nas ruas de Portugal. Porque eu achava, tipo, que estava ali jogando a semente numa terra infértil, não estava tendo resultado, qual era a preocupação? Porque eu só tinha deixado lá um trabalho que já estava em expansão, e só não via resultado, o que é que aconteceu? Na verdade, eu sempre fui uma pessoa muito determinada, sempre fui uma pessoa muito determinada, nunca fui de olhar para trás e de não enfrentar problemas e dificuldades, eu sempre fui aquela pessoa de enfrentar qualquer diversidade, qualquer problema, qualquer dificuldade, então, em momento algum, cogitou na minha mente de retornar, aqui nós tínhamos, em Portugal, sete pastores na CEA DEB, em Portugal, todos os setes naquele ano retornaram para o Brasil, foram embora, fecharam as igrejas que estavam na mão deles e eles foram embora. Então, eu lembro dessa época, eu estava acompanhando lá o presidente da CEA DEB nessa época, eu lembro que teve um retorno grande aí, uma reclamação grande de muitos pastores voltando, nem só aqui da Europa, mas de outros países também. de outros países, então, então você chegou a acompanhar. Então, eu cheguei aqui nesse cenário, então, o meu choro e eu chorava e com os olhos inchados, o rosto inchado de tanto chorar, era chorando a Deus pela nação, chorando a Deus para abrir portas, é, 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 essa era a minha oração e eu orava sozinho, e eu acordava às cinco horas da manhã, eu ia para a igreja às cinco da manhã e ficava até meio dia de joelho orando, chorando, clamando, pedindo a Deus e eu dizendo para o Senhor, não, eu não vou voltar, eu não retorno e os pastores, eu recebia e-mails e os pastores retornaram, eu falava, pai, você está louco, você vai ficar aqui fazendo o que? Não tem como, né? Então, a situação era realmente, você está num país estranho para você pastorear uma igreja, aí você não tem dinheiro, você não tem condição nenhuma, a igreja que eu peguei para pastorear, o templo, é, precisava de reforma geral e estava devendo três meses de aluguel, então, ou seja, o cenário era desfavorável, total, totalmente desfavorável, pelo olhar natural, pelo olhar natural, 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 então, é, foi assim, foi nesse cenário que nós chegamos aqui e, e foi oração, busca, nesse meio tempo, o pastor Sâncio, né, realmente se converteu, também o pastor João Paulo, para você ver, eu estou falando de pessoas que se converteram e hoje são pastores, né, pessoas que foram treinadas, ou seja, sementes daquela época que hoje, né, que hoje, são frutos, digamos assim, que estão dando frutos, são frutos e estão dando outros frutos, né, são árvores frutíferas, então, por, por, a resposta das lágrimas, né, é, a resposta das lágrimas, das orações, porque as pessoas talvez podem olhar assim, chegar aí hoje e conhecer a Def, e ir na sede, e ver o senhor rodeado de um grande corpo de obreiros, dizer, rapaz, ele chegou aqui, teve esse todo apoio aí, por isso que ele tem crescido aí, tá maravilhoso, né, foi fácil demais, mas talvez ninguém conheça essa história que você passou, aqui o pessoal voltando, todo mundo embora, e eu sou aqui sozinho, entregando panfleto, recebendo não, recebendo dificuldade, chorando, sentindo o peso, a pressão, as pessoas, nem todo mundo sabe dessa história. Ninguém sabe dessa história. Nós, nós nos primeiros, é, no primeiro ano, nos primeiros anos, nós entregamos 300 mil panfletos, nós trabalhamos, atacando mesmo, nós íamos para as portas das, das estações, das empresas, né, dos comércios, nós saímos, eu, eu, é, gastei, gastei sola de sapato, mesmo em toda a região, né, naquela região, e também os meus obreiros que vinha, que se entregaram a Jesus ali, que foram se entregando a Jesus, é, é, também aprenderam, aprenderam a orar, aprenderam a, a evangelizar, aprenderam a congregar, a buscar a Deus, a chorar pelo país, a chorar pela nação, então, isso foi fazendo com que a igreja, mas mesmo, assim, isso não foi de um dia para a noite. Uma construção. Uma construção. É, a igreja, a DF, veio mesmo, é, ter expansão e crescimento, foi a partir do ano 2017. Então, nós tivemos ali ainda, é, cerca de sete anos, sete anos, fazendo a base. E eu dizia para eles, eu preciso de dez anos para fazer a base. Eu falava para os meus obreiros, eu trabalhava, as pessoas falavam assim, ele é louco, não é, pastor Santos? Eu falava assim, pastor, tá doido, daqui dez anos, a base, fazendo só base, dez anos fazendo base, né? A maioria não acreditava. É, a maioria não acreditava. Que é o segredo de qualquer construção, é a base. É a base. Tem muitos aí que a gente vê construção linda, maravilhosa, mas se tiver uma base, ela vai ao chão. Não, não tem base nenhuma, é justamente, não tem sustentação. É, não tem sustentação, então não pode crescer, chega um momento e tem que parar. Tem que parar de crescer, porque senão, ou se vir um vento, ou enxurrada, vai levar. Não tem estrutura. Então, foi nessa, nessa conjuntura que nós chegamos aqui e fomos trabalhando e treinando pessoas. Em 2013, nós estávamos já com cerca de quase 200 pessoas na igreja. Em três anos. Três anos. É, estávamos já quase com 300, ou 200 pessoas na igreja. Só que, veio uma crise mais forte, 2013. E a igreja, a ADEF, era 99% só de brasileiros. e veio uma crise mais forte. O que que acontece? Cerca de 140, é, pessoas da igreja, inclusive, 40 que eu tinha treinado, na escola, treinando, durante dois anos e meio, treinando, 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 dando aula, eu não parava. Era semana toda, eu pregava terça, quinta, sábado, domingo, e ainda, nos intervalos, eu dava curso pra eles, entendeu? Curso de liderança. E eu já tinha treinado 40 líderes. Resultado, veio essa crise, entendeu? E houve uma falsa esperança no Brasil, houve uma falsa esperança no Brasil, em 2013, você vai, se você for puxar lá, você vai ver, estavam chamando os brasileiros pra retornar pro Brasil, porque o Brasil tava bom, que todo mundo tava tendo carro, que não sei o que, todo mundo tava comprando a sua casa. E muitos foram embora. E aí, 140 foram embora da igreja. Nossa. Eu fiquei com cerca de 60 pessoas, entre elas, crianças e adolescentes, com cerca de 60 pessoas, e eu tive que recomeçar tudo de novo. Aí foi, em 2013, eu comecei novamente, novamente a luta, né? E aí foi o tempo que a gente foi ganhando também, portugueses pra Jesus, pessoas nativas, pessoas da terra, brasileiros já, com nacionalidade portuguesa, E outras nações também, né? Porque hoje na igreja tem Cabo Verdeano, hoje tem africanos de vários países da África, e portugueses. Hoje, a DEF, nós contamos com cerca de 14 nacionalidades. Olha aí. 14 nacionalidades a DEF. Cumprindo-se uma igreja missionária, de fato. Cumprindo-se a igreja missionária, de fato. Então, meu querido Morivaldo, foi essa essa luta no início, né? Mas sempre olhando pra frente, e Deus nos deu, assim, a vitória, né? E o trabalho foi desenvolvendo, e nós fomos criando ali uma estrutura, e 2017, que realmente o trabalho começou a desenvolver. Então, toda essa estrutura que você vê hoje da DEF, começou a partir do ano 2017, em Portugal. Em 2017, nós abrimos a primeira igreja, a primeira congregação, até 2017, só tinha, então, uma congregação. A DEF-SED, a DEF-SED, e a DEF, em 2015, nós abrimos a DEF em Bilbao. A nossa primeira igreja foi a DEF Bilbao, em 2015. Só depois, em 2017, nós fomos abrir, né? Começamos os trabalhos, abrir os trabalhos em Portugal. Mas com um detalhe, no início, nós abrimos duas congregações, nós conseguimos abrir duas congregações. mas essas congregações foram levadas com pastor e tudo, foram embora para o Brasil. Entendeu? Essas congregações foram fechadas, né? Do meio até 2013. É. Com essa leva, com essa crise toda, essa dificuldade toda, nessa leva, as congregações que eu não estava nela, foram embora. Só que eu estava ali... Segurou. ...que eu segurei. Olha que situação. Então, em 2015, se abriu a DEF Bilbao, né? Que hoje nós temos cinco igrejas em Espanha. Temos cinco igrejas na Espanha. A igreja DEF lá é a igreja legalizada, na Espanha. E aí começou, né? Em 2017, o crescimento da DEF. E hoje nós estamos em nove países. Nove países aqui, na Europa e na África. Assim, nove países é com a África, já estou incluindo a África. Nove países, estamos incluindo a África também, que é Moçambique, né? Sete aqui na Europa, nós temos em Moçambique e também em Guiné-Bissau. Guiné-Bissau. Que você vai comigo agora. Tudo certo aí para... Para a caravana, para a Guiné-Bissau. Fazendo essa viagem de 2024. Eu falo para os meus amigos, né? Que o pessoal, ah, você está morando na Europa. Eu falo, ó, meu coração, você está na Europa. Entretanto, que minha esposa fala, né? Quer viajar, quer conhecer a Europa. Eu falo, eu quero conhecer alguns lugares antes que estão no meu coração. E a África sempre esteve no meu coração. E para mim já vai ser, né? Uma realização. Quando eu tive um convite para ir para o Timor-Leste, quando eu recebi a ligação de Brasília dizendo, você topa aí fazer um trabalho em Timor-Leste? Na hora, eu falei, se cumprir o chamado, vou para a África, achando que o Timor é na África. E quando eu desliguei aquele telefone que eu vou olhar na história, no contexto do Timor, não era na África, era Sudeste Asiático. E eu fiquei, assim, um pouco decepcionado, mas ao mesmo tempo, dizendo, Deus está começando algo. Às vezes, eu tenho algo a aprender primeiro lá no Timor para depois conhecer a África. Porque, desde que eu me convisti, pastor, que eu sempre fui agente missionário, sempre trabalhei com missões na congregação. Lá no FICAM, em Camassari, depois fui para a sede, a gente tinha um programa chamado Em Missões também, lá no canal da Igreja em Camassari. Então, sempre tive essa chama. E cada vez que a gente tinha um culto missionário que passava um vídeo das crianças na África, eu só chorava. Só chorava. E eu me sentia, às vezes, o meu sentimento, de fato, era de inútil de não poder fazer nada. Sempre foi esse meu sentimento. E hoje, eu vejo que eu ainda não sou nada, mas eu posso ser um instrumento, alguma coisa que Deus possa usar para fazer algo com essas crianças, com jovens e adolescentes. que eu sempre gostei da comunicação. E eu penso nisso, de compartilhar a comunicação com jovens e adolescentes que, de fato, necessitam e não têm esse acesso. E, para mim, quando eu vi aquele vídeo lá no culto de Santa Ceia, na hora, meu coração ardeu muito. E, quando eu vi a oportunidade de ir, eu falei, eu creio que agora é a hora. Chegou a minha vez. Chegou a minha vez. E, para mim, vai ser uma honra estar viajando com o senhor, com alguns irmãos da igreja, para essa viagem missionária. E, para mim, eu sei que vai ser um grande aprendizado na minha vida. Muito bem. Inclusive, Morivaldo, você é um homem que tem o chamado de Deus, né? Tem o chamado de Deus para a obra do senhor. Às vezes, vai acontecendo, as coisas vão acontecendo sem a gente perceber, né? Devagarinho, as coisas vão andando e nós não vamos percebendo. Quando nós pensamos que não, nós já estamos dentro do plano e do projeto de Deus. Então, eu queria convidar você, como também seu pastor, seu presidente, convidar você e a sua família para começar a orar. se você realmente tem esse chamado, eu estou orando a Deus, eu preciso de uma pessoa que ama realmente a África para fazer um trabalho lindo na África. Eu tenho um desejo muito grande no meu coração de fazer investimentos na África. Inclusive, eu digo para os nossos obreiros e para a igreja de uma forma geral que miseráveis somos nós que estamos vivendo em um conforto tão grande em relação a ver o que os nossos irmãos africanos estão vivendo e nós não fazermos nada por eles. E eu tenho um compromisso com Deus. De acordo com o crescimento da ADEF, do desenvolvimento da ADEF na Europa, nós não iremos esquecer da África. E se você realmente ama, quer fazer uma experiência, eu tenho certeza absoluta que ore ao Senhor porque, na verdade, ali é um trabalho muito promissor, fértil e precisa de homens de Deus que amam, precisa de amar, precisa de desejar e amar. Então, certamente, quem sabe essa aí da sua agora na na África, em Guiné-Bissau, eu já não te imposto lá. Isso é para eu orar. Fazer o podcast de lá. 16 anos que eu levantei as minhas mãos para Jesus, que não é questão de aceitar Jesus, ele que me aceitou. É verdade. Nesses 16 anos, sempre o que ardeu no meu coração foi isso. Sempre as minhas orações é essa, de estar em lugares estratégicos e ser do servo para fazer algo que venha honrar o nome do Senhor. Mas, é aquela situação, Cada um tem um ministério, um chamado. Um chamado vai levar para um só, né? Mas, digamos assim, um formato diferente. E, dentro desse contexto que o senhor viu muitos irem embora e, às vezes, irem embora por não ter o apoio que foram prometidos e tiveram que, de fato, voltar, eu sempre tive muito medo com isso, que não é o caso da Déf, que eu vejo a responsabilidade que o senhor tem tratado nessa questão de missões. Mas, a minha oração sempre é pedindo a Deus que eu tenha condição, que eu não venha depender de homens, de denominação, assim como o senhor foi, dependente direto do Espírito Santo para fortalecer, para suportar, para que eu possa fazer uma obra que venha honrar no nome do senhor, de fato. Mas, eu continuo orando e sempre me coloquei à disposição do senhor Jesus para fazer algo dessa forma. E eu sempre conversava lá com o meu pastor e quando eu falei que estava vindo embora para aqui, a minha esposa às vezes assusta, porque a gente tem que orar mais pela minha esposa. A minha esposa é mulher mais de cidade grande, de shopping, eu sou mais de aldeia, eu fui criado na roça. Então, é isso que eu tenho pedido a Deus, para eu ter paz de espírito e poder fazer a vontade dele da forma que vem agradar ao senhor. Então, eu sei desse chamado, eu sei que mais cedo ou mais tarde, eu vou ter que me dedicar totalmente. Então, não sei, vamos ver essa viagem, vamos ver o que Deus vai fazer, porque eu sei que vai ser aprendizado. É verdade. Vai ser aprendizado muito grande. É verdade. Agora, Morivaldo, é uma questão muito importante nessa nossa questão de fazer a obra missionária, é justamente as oportunidades. Às vezes, a oportunidade chega, no momento que nós nem esperamos, e, de repente, quando nós nos vemos, como eu disse aqui no início, nós já estamos lá dentro. Já estamos dentro. Então, Deus tem a sua forma de trabalhar. Agora, uma das coisas mais importantes que eu vejo na obra missionária é realmente o seu coração arder por aquilo. alguém me perguntou, pastor, como é que eu sei que eu tenho um chamado? Alguém me perguntou, pastor, como é que eu sei que se realmente eu tenho um chamado de Deus? Uma das coisas muito importantes para a pessoa saber se ele tem um chamado é quando arde. Não é o seu coração queimar durante uma semana, seu coração queimar durante um ano, é o seu coração estar sempre pegando fogo e aceso por aquilo. é como você disse, você viu o vídeo e já mexeu com você. Quando fala sobre o assunto, o coração palpita. Quando fala no assunto de missões, eu já me sinto até com um sentimento de culpa, dizendo que não estou fazendo nada, preciso fazer alguma coisa. Então, isso arde. Desde os meus 16 anos atrás, e sempre quando falo em missões, eu tenho uma sensação, não, precisa fazer mais, eu preciso fazer algo, eu preciso estar envolvido. Então, é algo que arde, algo que toca mesmo, é algo muito forte. Então, sempre foi isso. Meu desejo foi sempre, quando eu vim para aqui, para Portugal, dizendo, são dois lugares que eu quero estar. É conhecer a África, de fato, conhecer lá nas aldeias, conhecer as pessoas mesmo de fato carentes, e também um dia conhecer Israel. E eu vi o senhor falando sobre isso, não sei se eu tenho Israel várias vezes. Então, são dois locais em termos geográficos que eu tenho muita vontade de estar presente. Pois é, você chegou na ADEP, chegou na ADEP e justamente chegou num local, num lugar onde você está servindo ao senhor e que justamente está caminhando para aquilo que você sonha. Então, eu creio que esses sonhos serão realizados, né? É colocar mesmo afinco e eu costumo dizer o seguinte, viu? Uma coisa muito importante para quem tem desejo no coração é orar ao senhor e dizer, senhor, quais são os teus propósitos para a África? Eis-me aqui, cumpra o teu propósito na minha vida para aquela nação, se tem uma nação específica ou para aquele continente, cumpra o teu desejo, a tua vontade, o teu propósito. Eu me coloco à disposição, porque na verdade o que Deus está querendo é pessoas disponíveis, né? Então, quando você coloca se disponível, certamente Deus vai fazer. Eu dizia para Deus quando eu cheguei em Portugal, senhor, quais são os teus propósitos para Portugal? Quais são os teus propósitos para a Europa? O que o senhor deseja nessa nação? O que o senhor deseja neste continente? Eis-me aqui. Eu me coloco à disposição do teu reino. Me usa de acordo com a tua vontade. Então, tem muita coisa acontecendo dentro da DEF e é de assustar, as pessoas ficam assustadas, porque realmente em pouco tempo, de 2017 para cá, são seis anos e durante esses seis anos nós implantamos mais de 30 igrejas. E é interessante nesse processo aí desses seis anos, o senhor enfrentou mais uma situação aí, que parecia ser contrária, mas foi dentro da situação que a DEF ainda mais cresceu, que foi a questão de 2020, 2021, que teve a pandemia. Sim. Pronto. Nesse ano de 2020, 2021, que foi aquela crise mesmo ali, aquela questão da pandemia, onde muitos estavam fechando a igreja, nós estávamos abrindo. Então, durante a pandemia nós abrimos 18 novas igrejas. Olha, no período pandêmico, 18 novas igrejas foram abertas aqui na Europa. Foram abertas na Europa. e outra coisa, vocês sabem que a Europa foi muito mais difícil que qualquer outro país do mundo, outros países, outros continentes do mundo. Então, na verdade, nesse ano 2020 e 2021, foi muito difícil, muito complicado para que realmente as pessoas viessem abrir a porta, abrir o coração, pastor Sanz? foi um tempo muito difícil, um tempo muito complicado, mas, certamente, Deus nos deu essa grande vitória que foi manter ali na presa do Senhor. É verdade. A pandemia fez com que muitas portas foram fechadas, né? E a igreja ADEF, nesse período, foi um período muito forte, assustador, até mesmo para os ADEFenses, né? os ADEFenses ficaram motivados, a nossa arma foi isso aqui, foi evasão. A comunicação usou a internet? Como a nossa arma forte, tá vendo? Nós usamos a internet e fomos para a rua. Fomos para a rua. Nós enfrentamos polícia, nós enfrentamos, eu enfrentei polícia, mas batalhão de polícia em abertura de igreja, em inauguração de igreja em Bilbao, em Bilbao, na Espanha, enfrentei em Estênzio, da polícia entrar e entrar não é cinco policiais, dez policiais, batalhão de polícia, de chegar marchando dentro da igreja. Meu Deus. É, batalhão. E olha, em país, nós lá em Estênzio mesmo, nós estávamos lá inaugurando o trabalho, eu estava já no finalzinho pregando, entendeu? E a polícia procurando a igreja. a polícia, não podia ninguém não ficar doido. Não podia se reunir. Não podia se reunir. Nós estávamos com um lugar pequeno, lotado de pessoas. Não era, não cabia ninguém imprensado, imprensado de tanta gente. Entendeu? E o povo lá. Então, aqui em Portugal também, nós inauguramos várias igrejas, né, nesse tempo, que não podia encostar nas pessoas e nós estávamos, nós íamos de noite trabalhar, eu levava o pessoal para fazer as reformas dos templos. Estêncio é em Luxemburgo, né? É, Estêncio é em Luxemburgo. Nós levávamos o pessoal para trabalhar, nós chegávamos lá, trancavamos lá dentro, entendeu? Porque não podia, íamos correndo, chegávamos, encostávamos o carro, entravamos para dentro do local, fechávamos as portas e íamos mexer nas reformas, né? Aí passava ali 15, 20 dias, estava pronto, 30 dias, convocavamos os irmãos, nós íamos para a porta. Nós temos várias aí, várias, está na televisão, no YouTube, da Rede CMA. É, você vai na Rede CMA da ADEF, e você vai ver ali muitas inaugurações nesse tempo, nós enfrentamos muita coisa, mas o que acontece? Nesse tempo, nós não baixamos a cabeça. Não recuou. Não recuamos, entendeu? Nós não aceitamos essa questão, não pode abrir, nossa igreja, a ADEF sede, esteve aberta, nós dirigindo o culto, levávamos o Ministério de Louvor, entendeu? E fazíamos os trabalhos, distribuía carta entre os irmãos para poder passar pela polícia. Saía para a rua para fazer as orações e os cultos nas janelas das casas. Os irmãos que estavam doentes, contaminados, os irmãos que estavam contaminados, nós íamos para as portas, ficava embaixo orando, entendeu? Que não podia subir do prédio. Percebendo que ela mandou lá de baixo, mandando fogo para o povo. E foi um tempo, o tempo de crise é o tempo de crescimento. É verdade. Então, está aí a história que muita gente não conhece. Muita gente que hoje conhece a ADEF aqui, que chega e olha, que obra maravilhosa, que coisa perfeita, está tudo lindo, maravilhoso, de fato está para a glória de Deus. mas teve uma construção. Teve alguém que pagou o preço ali no início, que estava ali sempre à frente, confiando, acreditando no que está acontecendo hoje. Pastor, esta semana, já estamos na semana do Natal, e agora, no final do ano ainda, a ADEF está realizando um grande evento, que vai ter o simpósio, vai ter também a GEOS. como é que está esse evento aí? Já é a segunda edição ou a terceira edição? É a segunda edição. Segunda edição. É, deste ano, em 2000, nós tivemos em agosto, nós tivemos o seminário, e também as AGEOS de meio de ano, porque aqui o meio do ano é em agosto, que é o tempo de férias, é julho e agosto. E no final do ano, nós temos também a convenção do final do ano, que nós temos sempre a GEOS, e também o simpósio, que é muito maravilhoso, e eu vou falar já sobre isso. Agora, uma coisa importante, aqui para concluir, para nós falarmos sobre o simpósio também, sobre as AGEOS, este ano de 2023, nós inauguramos, estamos no finalzinho do ano, inauguramos oito igrejas neste ano. É o ano 2003. Inclusive, o senhor agora está em um campo, um campo que tinha uma grande necessidade, agora que tem uma igreja lá que é Porto, chegou em Porto, que eu fiquei com muita vontade de ir na caravana que vocês estavam aí, fazendo a inauguração dessa igreja, e eu vi que chegou por lá, porque em Porto tem muitos brasileiros, apesar de que a DEF não é só para brasileiros, a DEF é para todos que vivem aqui na Europa e tem expandido, e isso é, de fato, bom esclarecer isso. Mas, como o senhor falou, o senhor é um líder dessa igreja, o senhor é brasileiro, então, é comum que os brasileiros que chegam aqui, muitos que congregavam lá, busquem a DEF, outros que estavam afastados, que vêm para a DEF, outros que não são congregados, que nunca participam de uma igreja, que é no caso aqui do pastor Sâncio, hoje é da DEF, então, em Porto, isso vai ser muito bom. É verdade. E aquela igreja é a primeira de muitas que vão ser abertas ali. A igreja do Porto, quase todas as igrejas nós abrimos assim, a igreja do Porto, nós só tínhamos ali uma família, então, esse aqui é o trabalho missionário que às vezes as pessoas não entendem em Portugal. Você viu lá o tamanho do templo, um templo muito bom, grande, bonito, nós fizemos ali um trabalho muito, um templo muito bonito ali, e mandamos o missionário para lá, o missionário foi para trabalhar lá, entendeu? Esse pastor, o pastor Magno que foi trabalhar no Porto, ele largou seu trabalho, largou tudo e já foi pela obra de Deus, né? Já está lá como missionário. A disposição 100% para a obra lá. 100% trabalhando na obra de Deus. Isso é muito bom. O pastor está lá só com uma família e uma igreja, então, aí é assim que começa a Zadé. Basta ter uma família em um lugar que nós vamos começar um trabalho. Interessante porque quando eu cheguei aqui em Portugal, eu fui lá para Seixal e estava acontecendo exatamente isso, por causa de um casal que morava ali perto de Seixal, o senhor abriu ali a congregação e estava o quê? Três semanas que abriu as portas ali de Seixal e eu tive a honra e o prazer de começar ali com eles e começar ali com o pastor Celso e hoje a igreja tem crescido. Já tivemos lá na festividade do primeiro ano da igreja e Deus está, né, expandindo aquela obra ali para o lado do Tejo. O pessoal fala que é o Alentejo além do Tejo. Então, além do Tejo também aí, a Def expandindo. Eu creio que logo mais em breve vai ter mais congregações abrindo ali para aquele lado lá. É verdade. Inclusive, agora, daqui a pouquinho, nós vamos estar... Vou abrir aqui de primeira mão para você que ainda não foi anunciado. De primeira mão. Anteontem, eu assinei um contrato, mais um contrato. Assinei este ano. Logo no início do ano, nós vamos inaugurar a igreja em Rio de Moro. Olha aí. Rio de Moro. Mais uma perto de minha casa, né? Porque eu moro ali no Cacém. É perto de Rio? É, Rio de Moro. Porque ali já tem o Cacém, né? Tem Memartins, tem Algueirão. Algueirão. E agora, Rio de Moro. É, Rio de Moro, ali em Albarrac, em Rio de Moro, em Albarrac. Você conhece bem aquela área ali? Sim, sim. Sim, pois é. Então, já no início do ano, se Deus quiser, na primeira semana ou na segunda semana, no máximo, nós já queremos já inaugurar a primeira igreja em 2024. Olha aí, que bênção. Acho que é na região que está tendo lá todas as quartas, que eu e a minha esposa sempre estamos na presente, sempre que posso, às quartas-feiras. Você vai lá no culto? Ah, então, está chegando. A adepta está te cercando de todo lado. Mas a gente acaba, querendo ou não, aqui não é fácil. Aqui, a questão de tempo não é fácil. Só que se a gente ficar colocando desculpa que não dá, que não dá tempo, Deus providencia um tempo para você. Então, cuidado. Então, eu sempre me coloquei à disposição para estar servindo o Senhor, para estar na obra do Senhor. Claro que a minha transição, essa mudança aqui, esse primeiro ano não foi fácil, foi algo extremamente difícil para mim, mas sempre colocando Deus em primeiro lugar na minha vida e sempre buscando de Deus, dizendo que aqui eu posso fazer melhor para ser útil na obra do Senhor. Então, tem sido uma bênção. Então, sempre que eu posso, eu estou lá no culto, no lar, lá com o irmão, estou sempre lá também agora no Algueirão, o Seixar ficou muito longe para mim, e agora estou ficando lá no Algueirão com o pastor Marcos Venance. Tem sido uma bênção. Eu estive lá, você estava lá, foi uma bênção o trabalho lá. A bênção de Deus. Estava a igreja lotada e foi uma bênção de Deus. Bom, não, o simpósio começa no dia 27, nós teremos de manhã, teremos o coffee break, café da manhã. Abertura. É, bater a abertura pela manhã. E de manhã e pela tarde. E dentro desse intervalo nós temos também a nossa convenção. Geralmente, nós gostamos de fazer esse trabalho de simpósio e também de seminário justamente para que nós venhamos fortalecer os nossos obreiros. Nós estamos trabalhando em treinamento, treinando os nossos obreiros, treinando os nossos pastores, trabalhando com aquela questão preventiva que eu disse aqui há pouco com vocês, porque é preciso que o pastor entenda que na obra de Deus nós entramos para enfrentar problemas e quem nós vamos enfrentar é Satanás diretamente. A nossa luta é contra o diabo, é contra o inferno. Então, é principado, é potestade. Então, nós vamos realmente enfrentar muita luta. Então, é preciso de preparo para isso. todas as nossas convenções nós temos o seminário e o simpósio que vai ser agora no final do ano, com a programação bastante recheada para os nossos líderes e certamente também as nossas AGOs, você participou já esse meio do ano, também é muito agradável. Infelizmente, eu não pude participar de todos os dias, mas eu falei com o pastor Celso na época, eu estava lá em Seixal, eu falei, pastor, estou com dificuldade de questão de tempo e dia aqui, mas eu vou reservar para o tempo que eu não estiver trabalhando estar lá. E agora, em dezembro, não vai ser diferente, mas eu vou fazer de tudo para estar presente lá no máximo possível que eu puder, porque eu sei que isso é enriquecedor, é muito bom ter esse conhecimento mais e estar engajado mais no projeto que a Def tem enfrentado aqui, né? É verdade. Então, pronto, dia 27, 28 e 29, teremos durante o dia simpósio e também as AGOs e durante a noite nós teremos o culto festivo, teremos o culto festivo durante a noite e o sábado será o grande encerramento da festividade, da nossa festa e também da convenção e domingo, dia 31, né? Nós, a passagem de ano, todos nas suas igrejas, nas ADFs e certamente nós vamos receber o ano 2024, né? Com um novo tema, nós vamos revelar lá nas AGOs, né? o tema de 2024 vai ser bastante desafiador, né? Vai mexer com muita gente esse tema e eu vou apertar muitos os obreiros, né? E já nessa convenção nós vamos ser confrontados, né? Os líderes serão confrontados já com o tema para o ano 2024. Então, vai ser algo muito bom, vai ser muito enriquecedor, como você disse, e certamente Deus estará presente e fazendo também maravilha no nosso meio como fez no ano, é no meio desse ano. É bom que o senhor fale essa palavra assim, confronto, né? Porque eu creio o seguinte, que a obra do senhor não pode ser uma obra acomodada, né? A gente está falando aqui de algo que está sendo uma bênção, do crescimento da ADF, está lindo, maravilhoso, mas Deus ainda tem coisas grandiosas a fazer, tem coisa muito grande para fazer ainda através da vida do pastor Abraão Robson Ferreira. Esse nome seu é meio que hebraico, não? É. Abraão. Abraão Robson Ferreira. É, tem o nome de Abraão, meio, é um nome forte. É forte. E junto aí com o pastor Sanzio e os demais pastores, hoje você tem, hoje, quantos pastores tem já consagrado pastores na ADF? Rapaz, é assim, hoje nós temos entre evangelistas, pastores e presbíteros, nós temos cerca de cento e oitenta, né? Então, observei o time... Cento e oitenta no Corpo de Obreiros hoje da ADF. É, no Corpo de Obreiros da ADF hoje, entre presbíteros evangelistas e pastores. Então, se você for observar, o nosso elenco ministerial para o pouco tempo que nós temos em Portugal, podemos dizer assim, porque Portugal é um desafio, a Europa é um desafio, não é verdade? É um desafio muito grande. Nós estamos treinando esses líderes, nós temos aí os nossos pastores, que são novos. Por exemplo, o pastor Sâncio tem treze anos de evangelho, né? O pastor João Paulo também tem treze anos de evangelho, que já é um pastor, né? São os pastores Timóteo, os pastores Timóteo que foram levantados com urgência para a obra de Deus. Então, agora eles estão sendo muito bem treinados, né? Muito bem treinados, porque, como você disse, é só o começo daquilo que vem por aí, porque Deus já nos entregou essa nação, né? Eu tenho algo aqui, gostaria de rapidinho contar para você. Fica à vontade. O que aconteceu aqui no início, o pastor, nós temos hoje um pastor Hernadef, um pastor que ora muito, busca muito ao Senhor, ele hoje é o presidente do Conselho Construtivo da Convenção, é o pastor João Cardoso, e ele sempre foi um homem de oração e ele sempre clamou, ele nasceu e criou no Evangelho também. E ele sempre clamou a Deus para que Deus viesse trazer um avivamento para Portugal, que Deus viesse, né? Fazer algo em Portugal, que ele, vendo cada vez mais Portugal, né? Ficando longe de Deus. E com a nossa chegada para Portugal, né? Ele foi fazer uma visita na igreja, por acaso, ele foi lá para outra coisa e acabou ficando para o culto e aí ele foi impactado com o culto. Aí ele olhou, ele chorou muito no culto e ele disse assim, meu Deus, eu não acredito que eu estou vendo o que eu estou vendo desse homem falar. Esse deve ser mais um charlatão, né? Mas só que ele chorou muito no culto e ele também sentiu muito a presença de Deus. Então, ele como homem de oração, ele foi buscar a Deus, meu Deus, quem é esse homem? O que esse homem veio fazer aqui? Olha o que esse homem está falando. que vai ter igrejas em todo Portugal, que vai ter igreja na Europa. Esse homem, um pé rapado desse, que não tem nem documento português, dizer que vai abrir igreja em vários lugares de Portugal e que isso foi lá para o ano 2014. Nós só tínhamos só a sede, não tínhamos outro local, só tínhamos só a sede. E eu já pregava falando sobre isso. Então, ele chorou, foi muito impactado. Ele foi orar a Deus, jejuar, a consagrar, perguntando a Deus o que era isso. Se eu era mais um charlatão ou o que estava acontecendo. Então, Deus falou com ele que era a resposta das orações, não só dele, mas também de outros que estavam orando em Portugal e aqui na Europa. E Deus mostrou para ele, Deus deu uma visão para ele. Por isso, eu vou te mostrar quem é esse meu ser. aí o céu abriu, ele viu um anjo enorme, um anjo muito grande e veio com a chave muito grande nas suas mãos e encontrou comigo nos ares. E o anjo vinha e me entregava a chave de Portugal, a chave da Europa, nas minhas mãos. E naquele momento que eu recebia a chave, ele olhava e via um exército de soldados atrás de mim. E naquele momento eu peguei a chave e o anjo foi embora e eu recebi a chave de Portugal, recebi a chave da Europa. E eu saí com aquele exército. E ele viu ainda uma um bocado de faísca, parecendo pedras preciosas, entendeu? Rodando, 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 rodando e me acompanhou aquelas pedras preciosas que brilhavam como estrela. E ele perguntou, Senhor, o que são essas pedras, essas pedras preciosas? E Deus falava com ele naquela visão que era que era os dons que seriam manifestos e a glória dele que seria manifestos nessa nação. Isso em 2014. Isso em 2014. 2014. Ou seja, em 2017 começou esse avivamento, esse crescimento e esse exército. É. Hoje já tem esse exército, esse exército está em crescimento. Está em crescimento, mas o que o senhor falou em 2017 foi que começou mesmo de fato o crescimento que o senhor estava na base, trabalhando a base em 2017, começou o crescimento e agora então... Começou a expansão. Começou a expansão. A expansão e o crescimento. Então... E essa responsabilidade está sobre o senhor. Deus, com a sua grande misericórdia, também a gente faz perguntas, né, para Deus e nós tínhamos um horário de oração na igreja, 24 horas, nós entravamos na igreja, nessa época, nós entravamos na igreja 9, 8h30, 9h da noite, entrávamos, eu e os obreiros, e só saía depois do culto do outro dia. A gente ficava a noite toda orando, os obreiros e... Na sexta-feira. É, na sexta-feira. Isso a gente fazia sempre na época da ceia. E a gente ficava o dia todo só saía depois da ceia. Nós ficamos muito tempo fazendo isso. Até hoje nós fazemos, nós fazemos isso, todas as sextas-feiras, mas agora de uma forma mais, porque a igreja cresceu, eu dividi, eu dividi as parcelas por igrejas. É, né? Então as igrejas todas oram nessa... A responsabilidade não fica apenas na sede. Na sede, mas naquela época só tinha sede, nós passávamos a noite toda ali orando o dia todo. Era sempre um céu aberto. E sempre nós tivemos esse programa de oração, de busca incensante. Então Deus respondeu ali, né? E o pastor João trouxe e falou comigo, chorando, que Deus, o que ele duvidou de mim, do ministério, da obra, e ele falou, prepara, porque Deus vai abençoar. Deus disse que vai abençoar. Forte. Vai crescer e vai desenvolver. Muito forte, isso aí. Pois é, gente, o pastor falou que tem, né, um compromisso aqui, já está em cima da hora, que eu quero aqui agradecer, mas claro, eu não vou liberar ele aqui sem ele, né, nos deixar, nos abençoar, uma palavra de bênção para os nossos inscritos. Hoje a gente está chegando a vinte e seis, acho que já chegando a vinte e seis mil inscritos em nosso canal, pra glória em Deus, e a grande maioria são pessoas que anseiam ouvir a palavra, anseiam ouvir histórias, inspiração da parte do Espírito Santo pra aqueles que crê, né, e a grande maioria, 90% das pessoas que acompanham o nosso canal aqui, são pessoas que de fato têm acompanhado todo o nosso projeto, a nossa trajetória desde 2015. A gente começou o programa Recomeçar lá na Bahia e depois veio o projeto do Falando Sério, então é bom demais ter aqui o pastor Robson e a gente quer aproveitar pra ele deixar uma palavra aqui pra nos abençoar já que estamos chegando ao final do ano e pra você que está em Portugal, agora vou fazer o convite, eu creio que ele vai fazer também no final, conheça, vá conhecer, né, o pastor vai falar aí, ele já falou aqui alguns lugares, pessoal que mora aqui na linha Sintra já tem, Meio Martins tem Algueirão, pessoal que está lá além do Tejo, né, tem Seixal, pessoal que está aqui pro lado aqui, Vila Franca de Chirra, qual o lado mesmo ali? Ela já fica perto do Rio Tejo também, só que do lado de Lisboa. É só na linhagem ali de Vila Franca de Chirra nós temos 13 igrejas. 13 igrejas ali. É chamado de Vale do Tejo. O Vale do Tejo. É no Vale do Tejo, ali no Distrito de Lisboa, né, saindo de Catujal até chegar em Azambuja, que ainda pertence ao Distrito de Lisboa, nós temos 11 igrejas. Aí logo, logo após, logo após, 10 quilômetros, não sei da memória, de Azambuja, vai pra Cartacho, tem mais outra igreja em Cartacho. Depois anda mais 15 quilômetros, tem Santarém. Depois mais 15 quilômetros, tem Almerim. Aí você dando a volta pro outro lado do Tejo, aí nós temos Salva Terra, temos Benavente, Porto Alto, e eu aconselho a entrar no site da Def, porque fica mais fácil. É melhor, lá tem todas as moradas. É, tem todas as moradas e você que mora também em outro país, França, Alemanha, Luxemburgo, Bélgica, também Espanha, Itália, você entra no nosso site adefeuropa.com, adefeuropa.com, então são dois E's juntos, adefeuropa.com, então nos procura lá, você vai ver ali, tá todas as igrejas, todas as moradas, né, e o nosso site, você chegou na igreja, só clicar, ele já te leva para o endereço no seu GPS e você vai bater dentro de uma ADF. Agora, tem que prestar atenção direitinho qual é a igreja que você quer ir, porque muita gente às vezes chega ali, clica e clica na igreja, que a igreja é errada. Várias vezes... Acabei indo para uma morada distante. vai para outra morada. Às vezes a gente está mandando ir, porque, tipo, eu vim morar aqui em Maçamar e eu estava procurando uma congregação perto e acabei indo para o Odivela, estava bem distante daqui e Algueirão ficava bem pertinho, depois foi que eu vim... Foi descobrir, né? É. Foi descobrir. talvez alguém também possa ter esse desencontro aí de morada. Muito bem. Então, olha, o pastor pediu para meu querido presbítero Morivaldo, pediu para me dar aqui uma palavra. Primeiro, eu quero pedir para você assinar o canal aqui do Morivaldo. Se você ainda não é inscrito nesse canal aqui falando sério, se inscreva no canal aqui. Eu tenho certeza absoluta que você será muito abençoado. O nosso querido Morivaldo, ele sempre traz pessoas boas aqui para estar entrevistando. Ele é um homem de Deus, tem sempre uma palavra também de Deus para o seu coração. Então, em primeiro lugar, antes de eu te dar uma palavra, eu quero te dar essa. assine aqui no canal no YouTube, tá bem? E também acompanhe ele aí nas redes sociais, porque certamente você será muito abençoado com conteúdos muito bons, porque ele ama a obra de Deus, ama a Deus, e certamente ele vai levar conteúdos muito bons para você. Amém. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos, com certeza, com essa ordenança aí do pastor. Vai vir muitos irmãos aí para acompanhar. Inclusive, lá domingo eu já encontrei um irmão que falou, você é o do podcast? Ah, você é o do podcast que entrevistou lá, a doutora Marina. Falei, sim, sim, aí tem uns irmãos que já estão acompanhando. Sejam bem-vindos. Inclusive, depois você pode até fazer o corte, não tem problema, e pode jogar aí no ar, fazer o cortezinho aí da chamada que eu fiz para o pessoal. Na hora. E colocar aí, joga lá na rede, nas nossas redes lá também, que nós queremos realmente fazer esse canal romper mais, porque esse canal é um canal de abençoar vida, de abençoar pessoas. Olha, Morival, deu a minha palavra que eu quero deixar, eu quero deixar a primeira palavra para você, que você continua assim, sendo um homem fértil, frutífero, um homem de Deus. Eu sempre digo que a pessoa, quando ela ama a Deus, eu tenho facilidade de me dar com essas pessoas que amam a Deus. pessoas que amam a Deus e desejam fazer a obra de Deus. Então, essas pessoas, elas serão abençoadas. E saiba que aonde você pôr a planta dos seus pés, Morivaldo, Deus vai te abençoar. Tudo é questão de tempo, porque Deus, ele confirma os passos de um homem bom. Então, certamente, Deus vai confirmar os seus passos. E você, certamente, não está no lugar que você quer estar. Você está no lugar que Deus preparou para você estar. Então, que você continue essa pessoa assim, maravilhosa que você é. Eu me coloco à sua disposição, a ADEF, também a Coma ADEF. O seu trabalho é um trabalho brilhante, um trabalho muito promissor, próspero, abençoado e abençoa a vida de pessoas. Eu sei que as pessoas que vêm aqui, elas certamente nunca mais serão as mesmas, porque o seu programa é um programa para abençoar vidas. e se prepare para coisas maiores, porque eu tenho certeza que Deus vai te usar nessa área, não simplesmente uma hora do dia ou duas horas do dia, mas Deus vai te usar na boa parte do seu tempo nesse trabalho que você foi chamado. Tanto para ganhar almas e também para estar no estúdio falando com mais pessoas, certamente o Senhor vai te abençoar. E as pessoas que estão, que estão sempre aqui com você, que Deus também abençoe a sua vida de forma especial. Uma coisa sempre eu gosto de dizer para as pessoas é coloque o capacete da salvação, porque o capacete é muito importante para a vida do ser humano. E como diz o apóstolo São Paulo lá no capítulo 6 de Efésios, que nós precisamos de colocar o capacete de nesses últimos tempos, nesse século XXI que nós estamos vivendo, há uma necessidade muito grande de nós termos os nossos ouvidos, os nossos olhos, a nossa boca, a nossa mente, completamente guardada dos ataques do adversário. Nós precisamos de, na verdade, atacar, porque além do capacete, o Senhor também nos deu uma espada desembanhada na nossa mão. E espada fala de uma arma de ataque, de uma arma de avanço, de uma arma que você deve atacar. Claro que temos escudo e temos capacete, mas a espada é para atacar. Então, que você não fique parado. Ataque, faça alguma coisa, não tenha medo. Não fique presa ou preso em um quarto, não fique preso nos seus sentimentos. Não deixe o adversário bombardear a sua mente, bombardear o seu coração e fazer você recuar, você parar, você entrar em depressão, em opressão, em fraqueza, em fracasso, recuar, voltar, ficar desesperado. Não! Deus te deu uma espada e avance, porque essa espada é para você realmente colocar o inimigo da sua vida para correr e você tomar posse de tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Que assim, Deus abençoe Morivaldo, Deus abençoe você aqui no podcast, meu companheiro pastor Sâncio Soares e também os nossos irmãos que estão aqui no estúdio. Pensam, a ordem é essa, a palavra é essa, a ordem é machar. É avançar. É avançar. Pastor Sâncio, satisfação. O pastor Sâncio foi um dos contatos aí que eu falei com ele, falou, não, vamos trazer o pastor Abraham Robson para estarmos juntos lá no podcast e cumpriu hoje estar aqui junto mesmo nessa agenda apertada de final de ano, então agradeço o senhor por estar aqui também contribuindo e participando aqui com a gente desse bate-papo aqui. Que Deus continue abençoando. Amém, meu querido, amém. Obrigado pelo convite também aos nossos ouvintes também que você possa, como o nosso pastor já disse, você possa se inscrever também e ser um participante também para ouvir aquilo que Deus tem colocado aqui nesta mesa, falando sério, aqui não sai coisas erradas, sai coisas sérias aqui, então é muito importante que as pessoas também valorizem isso, você partilhe também, possa valorizar também esse trabalho que é um trabalho lindo também, é um trabalho de missão também de levar a palavra de Deus. Muito obrigado, tá bem? A vocês, a vocês, os nossos ouvintes, um feliz Natal a todos em nome de Jesus, né? Estamos chegando a final aí, natalizando aí, agora já no domingo, que Deus possa abençoar todos os seus ouvintes em nome de Jesus. Amém, amém. Tá aí, gente, então, obrigado, pastor, obrigado a você que é inscrito no nosso canal, quem não é inscrito, se inscreve no canal, compartilha, comenta, segue a rede CMA para conhecer mais o trabalho da DEF aqui em toda a Europa. Pastor, muito obrigado, tudo de bom para o senhor e estaremos juntos aí no simpósio e com certeza vai ser uma bênção para o povo que está vivendo aqui em Portugal. Morivaldo, a gratidão é minha, muito obrigado pelo convite, que Deus assim continue abençoando a sua vida, a sua família, a sua casa, seu ministério e que quando quiser pode me convidar e nós estaremos aqui para falar mais sério. Se tem uma coisa que eu gosto de falar, é sério. Quando a gente voltar da África, vamos falar da experiência vivida lá, né? É, vamos falar, vamos conversar um pouco sobre isso. Então, valeu gente, brigadão, tudo de bom para vocês. Está aí, pastor Robson, pastor Sanzio Soares, nome também forte, né? E também aos irmãos que estão aqui acompanhando os bastidores aí. Beijo no coração de vocês, tchau, tchau. Se inscreve no canal, se inscreve também no Instagram e participe aí com a gente comentando. Beijão e um bom final de ano já desejo aqui para vocês. Tchau, tchau. 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 Tchau.